Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da Minha Guarda, intercedei por mim. Para o caso de estares a pensar isto, posso dizer que não. Esta não é uma meditação sobre o suporo Lisboa e Benfica, mais conhecido por Benfica. Mas toma inspiração do lema deste clube, que é inspirador. É Pluribus Unum, de muitos um só. Fazer de vários, de várias pessoas, uma unidade. Muito antes do SLB, este era e é o lema nacional dos Estados Unidos da América. Foi escolhido quando as treze colónias pioneiras quiseram integrar-se numa união, para deixarem de ser treze aglomerados, independentes e constituírem uma nova unidade. A frase, aliás, vem originalmente de um poema chamado Moretum, atribuído a Virgílio. Um poema que tinha como assunto a preparação, imagina, de uma salada. No texto do poema, disto a certa altura, Coloreste e Pluribus Unum. O poeta está a descrever como um homem, um agricultor, um trabalhador rural, está a preparar um prato chamado Moretum, à base de queijos e de verduras, e vai-os moendo, triturando, e cada um deles vai perdendo a cor que lhe é própria para se fundir numa nova substância, unitária, com uma cor diferente. Porquê que pego neste lema, E Pluribus Unum, neste tempo de oração? Porque hoje começa uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Somos convidados a rezar para que, ao contrário do que sucede desde há mil anos, atrás com os cristãos ortodoxos, e desde há 500 anos com os cristãos protestantes, todos os cristãos formemos uma só igreja. Uma igreja unida pela profissão de uma mesma fé, pela celebração dos mesmos sacramentos, principalissimamente da Eucaristia, que é de onde brota e onde se manifesta a unidade da Igreja. Cristãos, unidos também pela guia da mesma hierarquia eclesiástica, com o Papa, sucessor de Pedro, como sua cabeça visível. Rezaremos, queremos começar desde já a rezar Jesus neste tempo de oração, para que, sendo muitos, a partir desta pluralidade, venhamos a ser unum, uma única e só Igreja. Que sejamos, de alguma forma, como uma só salada unitária, em que os diferentes elementos e condimentos e temperos venham a estar integrados de forma harmónica. cada um deles dá o seu contributo para o sabor e o aspecto do conjunto, mas tem justamente de desejar estar integrado no seu próprio sítio. Por que é que temos esta preocupação? Por que é que a tua Igreja, Jesus, enfim, todas as Igrejas cristãs e as comunidades cristãs, nesta semana, se unem em oração pela unidade entre elas? Em primeiro lugar, e é isto que queremos hoje considerar mais de perto nesta oração, rezamos pela unidade, porque essa é a tua vontade, Jesus, para a tua Igreja. Durante a última ceia, fizeste um longo discurso e também uma longa oração, que tem como parte importante a oração sacerdotal. Tu, Jesus, rogas ao Pai pela humanidade. E no final desta oração, diz o seguinte, Tu estás a pedir, Senhor, por todos aqueles que acreditariam na tua Palavra ao longo dos séculos e que por isso se chamam cristãos. Rogavas para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo acredite que me enviaste. A Igreja tem diante de si estas palavras, especialmente nestes oito dias que antecedem a festa da conversão de São Paulo, o termo deste oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Jesus deseja que aqueles que creem na sua Palavra estejam unidos, sendo vários que sejam um só, e pluribus unum. E isto já é uma grande coisa, por vontade de Cristo, fundador da Igreja, ela deve ser una, unida, compacta. Não se trata de um mero a união faz a força para sermos mais eficazes em algum projeto humano. Trata-se de respeitar a vontade de Cristo, fundador da Igreja, que quis que ela fosse una, santa, católica e apostólica, como nós professamos no credo. E tu, Jesus, não queres que a Igreja tenha uma união qualquer? Tu pedes ao Pai que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. Não há união mais perfeita do que a união das pessoas divinas. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos completamente numa única substância divina, não só Deus, uno na sua trindade de pessoas. Tu pões por isso, Jesus, a bitola muito alta. Tu queres que os teus cristãos, os teus discípulos, os que se alimentam do teu corpo, os que professam a fé em ti, os que anseiam a vida eterna na tua presença, tenham já aqui nesta terra o mesmo tipo de união que tu tens com o Pai no Espírito Santo. Como estamos longe disto? A Igreja sofreu, ao longo do seu caminhar, muitas rupturas, muitas cisões que hoje revelam ao mundo cristãos desunidos, divididos, pulverizados em muitas comunidades. Também na tua Igreja, Senhor, na tua Igreja Católica, se verificam tantos germos de desunião e divisão. Temos de trabalhar todos, todos na Igreja Católica, todos nas outras igrejas e comunidades cristãs, por fazer, cumprir, tornar uma realidade o sonho de Cristo para a sua Igreja, que sejamos um só, com o mesmo tipo de união espiritual que há entre o Pai e o Filho. Muitas vezes, quando pensamos na realidade da família, procuramos ter isto presente. A família de sangue de cada um de nós deveria ter aquela mesma comunhão, união profunda entre as pessoas que se dá em Deus. E também assim, há de ser a Igreja e desejavelmente todas as relações, neste mundo, na sociedade, nas amizades. Estarmos de tal forma, sem perder a nossa individualidade e a nossa personalidade, conseguirmos viver numa comunhão profunda. Não sei que realidade histórica terá um episódio atribuído a Winston Churchill quando mostrava o Parlamento inglês a um dos seus filhos. Mostrou-lhe a bancada do governo e o filho perguntava que dizia que à frente, então, do outro lado estão os seus inimigos. E com ironia britânica, o primeiro-ministro Churchill dizia não propriamente, os que estão à frente eram os da oposição. Os seus inimigos sentavam-se atrás dele, eram os do seu próprio partido. E assim acontece em tantos domínios da vida. Vemos, assistimos a contínuas dissensões e rupturas das famílias, nos povos, entre as nações, com guerras de todo tipo, desentendimentos a propósito de eleições pelo mundo fora. Jesus não queria, tu não queres, Senhor, que na tua igreja aconteça algo assim. Essa união entre os discípulos há de ser vista como um sinal de que é Deus quem orienta, quem vivifica a igreja. Os primeiros cristãos davam testemunho de Cristo, estando muito unidos entre eles. E os pagãos olhavam para os cristãos e viam ver-te como se amam, que união profunda têm, e descobriam ali, pois abria-se uma porta para descobrirem o Deus verdadeiro. Nesta oração de Jesus, na última ceia, o Senhor também dá outro motivo fundamental desta unidade que pede ao Pai para os cristãos. Afim de que o mundo acredite que me enviaste. Como é que os não cristãos vão aderir a Cristo? Se olham para aqueles que se dizem discípulos de Cristo e os veem divididos, pulverizados, às vezes envolvidos em guerras ao longo da história. Essa divisão é um escândalo para o mundo, algo que dificulta reconhecer Deus na vida dos cristãos. Por isso, este é um tema muito importante. Talvez esta semana seja para ti e para mim uma ocasião de despertar um pouco para a importância de amar a unidade dos cristãos, amar a unidade da Igreja de Cristo, rezar por ela e fazer o que estiver ao nosso alcance para a conseguir, para a conquistar. De tal forma que a pluribulsão não me que a partir desta diversidade de membros e discípulos de Cristo tenhamos uma unidade profunda vivificada pelo Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Tchau, tchau.